O governo precisa fazer medidas urgentes para a estrada Batogueto-Maliana, na estrada urbana e na maliana. Leu-se declaração política, vice-presidente bancária Cunto, Antônio Verdeal de Souza, o governo atuou de decisão imediata para a estrada de direção Batogueto-Maliana, na Monsi-Maliana-Laran. Antônio Verdeal, urgente de unirradia a estrada da Rússia Batogueto-Maliana, na Monsi-Maliana-Laran, também a Bobonaro localiza a fronteira no Ceia-Nessa, no Espelho-Nação. Para a estrada, áreas urbanas e a capital, município Bobonaro, a Maliana é uma condição de ser mais grave, não é uma luta. A Monsi-Maliana é uma condição de ser mais grave, não é uma condição de ser mais grave, não é uma condição de ser mais grave. Monsi-Maliana. O nosso dinheiro é uma condição da Rússia Batogueto-Maliana-Laran. Antes do oitavo governo, lançaram na FATUB da Hulu para a construção da Estrada Maliana, mas o governo atual se analisa a despesa social, mas considera o custo para a construção.